Desde o começo da crise do coronavírus, o TCM de Goiás tomou medidas de prevenção para preservar a saúde dos servidores sem prejudicar o ritmo das atividades diárias. O TCM de Goiás adotou o teletrabalho e passou a atender preferencialmente por meios eletrônicos, com expediente interno no horário especial das 13 às 18 horas, em regime de escala e rodízio e eventual atendimento presencial por agendamento. Em razão da pandemia e atendendo orientações das autoridades, os gestores têm evitado ir à sede do tribunal para não correr o risco de, na viagem, serem contaminados e levar o vírus para o seu município. Hoje, no tribunal, o número de servidores que cumprem jornada presencial segue estritamente as recomendações das autoridades de saúde. Os demais, e os que fazem parte do grupo de risco, continuam no sistema home office. Com os mecanismos tecnológicos criados pelo TCM de Goiás, a produtividade continua elevada e o atendimento aos juros dicionados segue eficiente. Para o exercício da atividade presencial, o tribunal adota medidas de segurança recomendadas pelas autoridades sanitárias e em cumprimento aos decretos do Poder Executivo Estadual. A portaria 161 do tribunal lista as medidas de segurança, sendo que as principais são O uso de máscara por todos os servidores, visitantes e colaboradores do tribunal. Atendimento aos juros dicionados e público em geral, por e-mail, telefone ou pela plataforma Ticket. Atendimento presencial apenas em casos extremos, com agendamento prévio e em ambiente isolado. Instalação de barreira de proteção para os servidores da recepção. Colocação de tapetes ecológicos para a higienização dos pés e de frascos de álcool gel para a limpeza das mãos. Medição da temperatura de servidores e visitantes. Higienização de objetos e documentos, feita por servidor protegido com EPI. Realização de sessões e reuniões por videoconferência. Realização de lives com temas de interesse dos juros dicionados e de toda a sociedade. As medidas são avaliadas diariamente. A saúde dos servidores e o cumprimento das responsabilidades do tribunal para com a sociedade continuam sendo as prioridades. O TCM de Goiás segue as recomendações oficiais e se adapta neste momento de pandemia para continuar sendo cada vez mais um tribunal a serviço da sociedade.